Como lida um ciclista profissional com esta situação toda? Eu sei que vai dizer que há situações que vocês já estão habituados, mas o facto de não poderem treinar todos os dias na estrada, às horas que normalmente treinavam, deixa aí algumas escuelas. Sim, olá, boa tarde. Sim, esta situação não está a ser fácil para nós. Nós que dependemos do nosso treino é praticamente todo feito fora, na rua, e derivado a estas medidas de segurança que temos que cumprir e que devemos ter cuidado para que este surto seja parado. Estamos a viver isto um pouco com alguma cautela e um pouco em prejuízo da nossa atividade. Nós temos treinado mais dentro de casa do que fora e à espera que venham notícias de esperança para que possamos retomar a nossa atividade normalmente. Como foi a adaptação? Deixar treinado na estrada, treinar-se sobretudo em casa, como é que foi o primeiro impacto? É assim, nós normalmente estes treinos em casa já íamos fazendo, mas assim tão de tempo seguido não. E tivemos que nos adaptar, fazer um esforço, e até acredito mais psicológico do que físico, porque os treinos acabam por ser mais curtos, não são tão exigentes como fazemos normalmente na estrada, mas psicologicamente é difícil. E depois também aquela parte de não conseguimos realizar os treinos que achámos suficientes para nos manter em forma. Mas depois, derivada a esta situação de incerteza, se o calendário se vai cumprir e quando irá retomar, põe essa questão um pouco de parte, o querer-nos estar em forma. Acho que a prioridade é manter-nos ativos, manter-nos saudáveis e evitar que possamos ser contagiados ou passar o vírus para outras pessoas, não é? Essa é a prioridade neste momento de toda a gente. E os treinos, não sendo fáceis, sabemos que tem que ser assim e é o esforço de cada um, não é? Há alguma ligação? Há clubes que fazem, por exemplo, treino conjunto, cada um na sua casa, não é? Mas via ligação à internet vão falar nos diretores desportivos com ciclistas, isso é importante. Sim, agora já há várias ferramentas que ajudam neste tipo de treinos, dentro de casa, com softwares que simulam como se fosse uma competição, ou um treino, dá para juntar online várias pessoas ao mesmo tempo e isso sem dúvida que é uma grande ajuda para quem quer continuar a prática, fazer a prática de ciclismo e manter-se um pouco entretenido, entretenido durante esses treinos. Sim, eu sei que há casos que praticam muito isso e aderem a esse tipo de plataformas. O meu caso não sou muito desse tipo de treinos, faço treinos em casa, posso ver um filme, ouvir música, mas fazer a competição online ainda não aderia a essa parte, mas se isto for demasiado longo talvez tenha que também começar a ir, até porque já se fala em fazer competições virtuais, não é? Não sabemos se no futuro isto vai ser uma realidade, não é? Exatamente. Há bocado falaste no facto das incertezas do calendário. Isso é o que pesa mais em vocês? Portanto, vocês querem se manter ativos, mas depois não sabem para quê ou para quando? Portanto, isso mexe com vocês? Sim, sem dúvida. Penso que são um dos aspectos até mais importantes no que resta da época, ou quando vamos retomar a competição, porque nós, no caso dos ciclistas, e derivado a um trabalho bem feito por parte da Federação IACM, que também esteve muito ativa logo desde o início na divulgação de medidas de prevenção, no apoio aos ciclistas, nunca estivemos impedidos de treinar na rua. Essa foi uma garantia que a Federação fez para que nós consigássemos continuar com a nossa atividade. Mas derivada à incerteza de se vamos ter provas, eu, no meu caso, não me sentia motivado, e sabendo que ainda havia o risco de ter um percalço, uma queda ou até ficar doento, não me sentia motivado para andar a treinar diariamente na rua. Então, logo desde o início, e também a minha equipa, deu-nos alguma tranquilidade, e disse que a prioridade era estarmos todos bem e mantermos ativos, mas para a parte psicológica era importante, não obsessionarmos com o ter que treinar muito, o ter que estar em forma, não. ir pouco a pouco, e pronto, e de início optámos por... Eu, no meu caso, optei as primeiras três semanas, posso dizer que praticamente treinei sempre dentro de casa, saí à rua, às vezes por uma caminhada, uma pequena corrida, mas de curta duração. Agora, começo a ver alguns sinais de esperança, já se fala em remarcar o calendário, esperemos que seja definitivo, não é? Mas essas notícias são importantes para nós, para ter também um objetivo e uma luz ao fundo do túnel com que nos agarrarmos e ter motivação para treinar. E acredito que agora, pouco a pouco, possamos voltar à estrada, fazer os nossos treinos, não digo a 100%, e fazer aquelas horas todas que costumamos fazer, mas ir de pouco a pouco, e esperámos que isto vai passar e vamos poder voltar às nossas vidas normais. A reorganização do calendário também é importante, porque se calhar começar a época, ou recomeçar a época com os campeonatos nacionais não seria o ideal, porque é o ponto alto de qualquer ciclista, não é? Mas têm tempo suficiente, porque a volta a Portugal ainda está em cima da mesa, ainda é uma forte possibilidade, e isso é importante. É não afastar de vez com a volta a Portugal, não é? Sim, já mais do que uma pessoa ligada ao ciclismo, nomeadamente diretores esportivos, empresários, que é crucial que se disputa a volta a Portugal, para que todas as equipas se consigam manter e potenciadores consigam continuar a apoiar o ciclismo. Neste momento temos essa boa notícia, que ainda não mexeram com as datas da volta a Portugal, vamos ter fé que se vai conseguir respeitar, se não for nessas datas, se tiver que adiar, do mal ao menos, pelo menos que se consiga realizar a volta a Portugal. E em relação aos campeonatos nacionais, eu penso que era uma decisão que já se perdia, não é? Começar a época, porque é assim mesmo, vamos começar a época novamente, não é? Começar a época logo com os campeonatos nacionais, penso que não seria a decisão mais acertada, e foram reagendados à semelhança do tour, não é? Da volta a França, que foi... E aí até é um aspecto que, mais uma vez, se vê o poder que tem a volta a França e estamos todos, no fundo, dependentes do que a volta a França possa fazer. Porque logo que se reagendou a volta a França, colocou-se os nacionais uma semana e antes, que é como sempre acontece. Tudo isto, toda esta vontade do mundo do ciclismo em manter a atividade e não terminar, porque houve algumas modalidades que já terminaram a época, é importante, porque o ciclismo estava praticamente a começar, não é? Tinha havido, em Portugal, duas ou três corridas? Sim, eu fiz dois dias de competição apenas, ou quem fizesse um pouco mais, os que foram à volta ao Algarro, outras equipas tiveram a oportunidade de correr fora, mas foi muito pouco, praticamente, a época não tinha arrancado, e esta paragem faz com que todos vamos recomeçar do zero e que a época vai... Vai correr, não é? É favorável que se reagende a algumas das provas, que, entretanto, estão a ser... Uma já foram, outras estão a ser suspensas, para depois, aos meses de outubro e novembro? Sim, já penso que algumas provas que não foram realizadas, a intenção da Federação e dos próprios organizadores reagendá-las para outras bases. Isso seria excelente para nós, ciclistas, para as equipas e para todas as pessoas envolvidas na modalidade. Agora vamos ver até que ponto isso será possível, mas penso que era importante que essas provas existissem, pelo menos antes da volta a Portugal, para haver alguma preparação em termos de ritmo de competição, e depois, depois da volta a Portugal e a realização dos campeonatos nacionais, se a época tiver que prolongar durante mais algum tempo, outubro, novembro, não sei se já será viável, mas mesmo tenho que ir perto de novembro, penso que neste momento estamos todos receptivos para fazer esse esforço e o que queremos é que se volte a ver a competição e que a vida volte ao normal. Achas que esta pandemia vai deixar danos no ciclismo, algumas sequelas, que vão durar ainda algum tempo a passar? Sim, sim, penso que esta pandemia vai afetar a economia, não só em Portugal, mas a nível mundial. E isso tem logo uma influência direta com o ciclismo, vivemos de patrocinadores, de apoios das autarquias. Se essas entidades estiverem com problemas, é óbvio que nós vamos sofrer. Mas já passámos outras crises, não deste tipo em que mexia um pouco com a saúde das pessoas e com a nossa liberdade. Mas crises financeiras já, infelizmente, também já houveram várias e acredito que vamos conseguir ultrapassar esta, mas com o esforço de toda a gente. Zé Mendes, em termos pessoais, claro que entrou para a época de 2020 com alguns objetivos, mantém esses objetivos? Vai ter que os refazer? Sim, eu entrei este ano de torno de uma equipa nova, uma equipa que nos últimos anos tem dominado as principais provas em Portugal e o meu papel fazia, em parte, era trabalhar para a equipa e adaptar-me à equipa o melhor possível. Infelizmente, a época foi logo interrompida muito no início, não tive muito essa oportunidade, mas penso que aos poucos já estava e estou a me sentir bem com a equipa. Apesar deste problema, estou a sentir o apoio da equipa, que estão aqui para nos apoiar e que tudo vai correr bem, mas como é óbvio isto, requer que agora, logo que voltemos à competição, os objetivos vão ter que ser repensados e replanear tudo desde o início. Mas, havendo Volta a Portugal e sendo o futebol com o Porto, como disse, o grande dominador, ainda venceu a Volta do ano passado, essa é a aposta para a Volta a Portugal? A aposta da equipa é a Volta a Portugal, como sempre foi. E qualquer corredor quer estar na principal prova do calendário nacional, não. Assim, com esta situação, a oportunidade para mostrar e fazer um trabalho para ganhar a confiança para estar na Volta a Portugal, neste momento vai ser mais reduzido, nós vamos ter menos provas, vamos ter menos provas antes da Volta a Portugal, mas espero, nessa altura, estar preparado, dar o meu melhor, e se for o caso, ter a confiança da equipa para estar na Volta a Portugal, assim será. Enverga a camisola de campeão nacional, conquistada em Malgaço o ano passado, é a meta para este ano também? É revalidar o título? É uma prova especial, é uma corrida que qualquer corredor, sem exceção, gostava de conseguir vencer, eu neste momento sou eu que tenho a camisola, sinto-me muito orgulho nisso, e é como é óbvio, se pudesse voltar a vencer e continuar com a camisola, ficava muito satisfeito, mas sei que é difícil e que um dia vou ter que voltar a correr sem essa camisola, mas na altura, se tiver condições para isso, vou lutar para tentar vencer outra vez, que não é óbvio. José Mendes, explique-me o sentimento, no seu caso concreto, que é campeão nacional, e é a bandeira no minho, e eleva para o país todo, o que sente quando imagina voltar à estrada às provas? Porque, com certeza que já teve algumas lesões e teve parado, mas aí havia a diferença, não é? Entre ciclistas, neste momento estão todos em pé de igualdade, todos em casa, a trabalhar de casa. Como é que imagina o voltar à estrada? Não sei, eu essa situação me fez-me lembrar, uma situação que eu tive em 2018, em 2018, tive-me uma queda numa prova, e mais ou menos na mesma altura, em março, e que me fez estar seis semanas sem poder sair à estrada para treinar. E aqui é um pouco diferente, não posso sair à estrada por outras razões, mas o que é que treinar em casa, eu digo, estou um pouco melhor do que nessa altura, porque nem sequer podia treinar, e pronto, dá-me alguma força para separar esta situação. Agora, vou regressar aos treinos e mesmo à competição, depois de um período longo, é sempre um pouco estranho, não é? É como quando terminamos uma época e a primeira prova da época seguinte, há sempre alguma insegurança, parece que já nem sabemos fazer certas coisas que estávamos habituados a fazer automaticamente, e aqui penso que vai ser igual, temos que... a época vai recomeçar e pouco a pouco entrar no ritmo normal das coisas, das corridas. Com estes cuidados todos que nos vão dizendo para ter o distanciamento, o cuidado com as mãos, já imaginou nas provas como é que vai ser? Porque no ciclismo tem que correr lado a lado, não há distanciamento, não é? Sim, sem dúvida que é um aspecto que não faço ideia como é que será, o ciclismo sempre houve aquela proximidade, até o simples gesto de às vezes dar um bidão de água a um colega de equipa, ou às vezes até um colega de outras equipas, há vários casos que acontecem no ciclismo. Depois desta situação, não sei como é que isso será, como é que vai acontecer, não é? Mas isto, esta situação de agora termos que ter cuidado com o higiênico, eu penso que é uma... são situações que devemos ter sempre, não só agora, quando apareceu o vírus. E é um pouco irónico até, não é? Esta situação parece que veio nos ensinar a todos gestos básicos da vida, não é? Temos que levar as mãos várias vezes, não podemos descer para cima de outras pessoas, ter... enfim, mas pronto, penso que isto, sem dúvida que é mal o que está a acontecer, não é? De termos que estar isolados, de termos... não podemos contactar com as pessoas que gostamos e isso, mas também há certos aspectos, temos que... certos aspectos positivos que temos que levar para o futuro e para que estas situações não voltem a acontecer ou que possamos evitá-las, não, evitá-las, evitar que aconteça. O ciclismo é o desporto do povo, não é? O povo não precisa de pagar bilhete para ir ver a um pavilhão, junta-se à estrada. E no ciclismo, nas grandes voltas, pelo menos, há sempre nas chegadas muitas pessoas. Como é que encara a possibilidade das pessoas serem convidadas a não estar tão presentes, a afastarem-se mais, não estar tão juntas? Ou, como aconteceu no Parrenice, a não irem assistir à chegada? É concebível que com um ciclista isso aconteça? Numa situação especial como é esta, e a curto prazo, penso que é um esforço a fazer-se, mas o ciclismo sem o público, penso que não funciona. As pessoas estão na verma da estrada a ver o espetáculo, que são os corredores e a corrida, e os corredores sentem o espetáculo que é as pessoas, na verma da estrada, a vibrar com a corrida. E mesmo a transmissão televisiva é o conjunto dessas duas coisas, é os ciclistas, mas também o público que fazem aquela envolvente. Se para ultrapassarmos isto tivermos que fazer algumas provas sem público, até que essa situação se ultrapasse, é um esforço que se pode fazer e que nunca vai ser igual, mas que se pode fazer. Agora, repensar o ciclismo sem público, eu penso que isso não é possível, mas temos de estar abertos a todas as hipóteses. Pode ser, eventualmente, uma sugestão para este ano, para que se possam realizar as provas, até se arranjar uma solução para a vacina ou a medicação, não é? Exato. Nós já sentimos, já senti isso, e vários corredores sentimos isso, por exemplo, seja em Portugal, seja no estrangeiro, há provas mais importantes, porque a volta a Portugal é a prova máxima do calendário nacional, lá fora vou dar um exemplo a volta a França, e aqui já tivemos provas durante o ano, por exemplo, subíamos a Serra da Estrela, ou a Serra da Graça, numa prova durante o ano, e depois a volta a Portugal. E parecia que estávamos em subidas ou em sítios diferentes. E o mesmo já se passou na volta a França. Eu cheguei a fazer um Dauphiné que passámos em subidas, que depois mais tarde fizemos na volta a França, e eu na altura não estou no mesmo sítio. Por isso que eu acho que o público faz parte do espetáculo e o ciclismo precisa do público, sem dúvida. Os profissionais, todas as voltas dos profissionais, a volta a Portugal, depois os campeonatos nacionais, são um incentivo, digamos assim, para os mais novos. Também por aí era importante se realizarem essas provas para que eles estavam a começar agora no ciclismo, e não digo só nas escolas, mas também depois já nos cadetes e nos juniors, que já têm algum entusiasmo. Seria importante que essas provas se realizassem para os manter incentivados a continuarem no ciclismo. Sim, 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 é importante. Não só para quem pratica ciclismo, os jovens, não é? Mas eu penso também para a população em geral. Noto que, às vezes, vou falar com alguns amigos, sentem a falta do ciclismo. E um jovem que está a começar no ciclismo e que tem as suas referências, os seus ídolos, o poder ver as provas a realizar-se é uma motivação também para eles poder continuar a praticar aquilo que gostam. Não sei se neste momento também há previsões para as camadas das jovens, se vão retomar a atividade ou não, mas é um setor, um grupo que também penso que requer a atenção porque o futuro do ciclismo ou de qualquer modalidade são as camadas jovens e neste momento apoiá-los é importante. A realização das provas dos profissionais é uma motivação para eles. eu penso que era importante então que houvesse essa ligação dos jovens, se não puderem ter a competição deles, ter um pouco de ligação também com os profissionais para que se sintam motivados e continuem a prática do ciclismo. Apesar do ciclismo vai sofrer algumas consequências, mas pode fazer parte da reconstrução da economia portuguesa, quanto mais não seja, porque em termos morais pode animar as pessoas que continuam a gostar da modalidade. Sim, eu penso que a retoma do ciclismo, as provas, é um fator de distração, não é distração, mas de uma diversão para as pessoas. Eu penso que depois deste problema passar, as pessoas vão querer se divertir, vão querer ver aquilo que gostam e há muitos adeptos do ciclismo e estão ansiosos que isto passe para poder assistir às provas e também há muitos aficionados que gostam da área de ciclo ético e neste momento não podem fazer como se calhar gostariam. Portanto, o ciclismo pode ser o empurrãozinho ali para que Portugal rendesse. Sim, como eu já disse, o ciclismo depende muito da saúde financeira das empresas, das autarquias, mas também é um dos melhores veículos de publicitários de uma marca ou de uma região. Pode ser, o ciclismo pode ajudar nesse aspecto a relançar essas empresas, essas regiões e assim estamos todos a ajudar-nos aos outros. O ciclismo precisa dessas entidades e para divulgarmos isso, o ciclismo... Está super bem. Sim, sim. José Mendes, que conselho é que tu deixas não só aos teus colegas profissionais porque nesta altura todos estamos a precisar desses conselhos, não é? Também aos jovens ciclistas, aos masters também, que também estão impedidos e também gostam de o fazer. Conselho é que deixas? É sim. O conselho que posso dar é que continuem a estar ativos, não é? Fazer exercício físico, não só para estarmos em forma, não para estarmos em forma, mas especialmente para nos mantermos saudades. e que isto vai passar, não é? E que depois todos poderemos voltar a fazer os nossos treinos, as nossas competições, aquelas brincadeiras entre amigos, treinar em grupos, mas que neste momento temos todos a fazer um esforço e reduzir o risco ao máximo. Sabemos que é impossível porque pode acontecer as coisas podem acontecer onde menos se esperam, mas se pudermos expor-nos o menos possível a esses riscos, é o ideal. E se Deus quiser isto lá de passar e vamos todos estar aí para para pedalar muito. De menos, muito obrigada e tudo bom que regressem rapidamente as provas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.